Hoje existem diversas formas de você monetizar na internet e nas redes sociais. Uma delas é você criando um produto digital, que são os infoprodutos. Se você ainda não sabe como fazer isso, se você não sabe qual site se cadastrar e tudo mais, eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode fazer isso. Eu sou o Guilherme Sinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar uns sites mais confiáveis para você cadastrar o seu infoproduto e começar a vender. Bom, só para você saber, todos esses sites que eu vou te mostrar, eles são gratuitos. Você não precisa pagar nada para colocar o seu infoproduto no ar e começar a vender. O que você vai pagar para essas plataformas colocarem os seus produtos vai ser uma taxa, vai ser uma taxa de porcentagem de pagamento de cada venda que você faz ali dentro. E aí você consegue ter um controle melhor de como funciona, de como você vai vender e você também consegue fazer outras pessoas revenderem os seus produtos como afiliados. Tudo isso dentro das plataformas. Se você não sabe essas taxas, se você não sabe como funcionam essas taxas de porcentagem, vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu fiz explicando cada taxa de porcentagem de cada plataforma que eu vou te mostrar. Bom, as três plataformas que eu vou te mostrar, elas precisam que você faça o seu cadastro para que você consiga criar o seu produto lá dentro. Então, as páginas que eu vou te mostrar são diretas para cadastrar o seu produto. Então, eu vou deixar no link da descrição aqui o site de cada uma dessas plataformas e também o link direto para você cadastrar o seu produto em cada uma delas. A primeira plataforma que eu quero te mostrar é o Hotmart. é uma das mais conhecidas, provavelmente você já comprou algum curso online através do Hotmart e aqui dentro para você cadastrar o seu produto é bem simples. Você vai entrar exatamente nesse link, que está aí no link da descrição, ou você vai aqui do lado esquerdo, se você não encontrar, e tem a parte de meus produtos e lá em cima tem criar produto. Aí você vai cair exatamente nessa página que eu estou. Você, dentro do Hotmart, pode criar uma comunidade, um curso online, uma assinatura, um e-book ou um evento online. Tudo isso você pode fazer através do cadastro aqui e aí você vai preencher todos os dados que eles precisam. Então, você vai colocar aqui a parte de precificação, conteúdo, vai colocar a sua página de vendas do seu produto, informações pessoais e vai aprovar todas as políticas aqui que eles pedem. Aqui você precisa de um nome do produto, claro, você precisa da descrição desse produto, o idioma que ele vai ser, em qual país você vai vender esse produto, aí você precisa de uma imagem aqui, um logo do produto, a categoria desse produto, e aí você vai preenchendo os valores, o conteúdo aqui e tudo mais. E aí você consegue colocar o seu produto no ar e o Hotmart vai aprovar o seu produto. Ele vai verificar se está tudo certo, se não tem nada que vai burlar alguma coisa aqui no formato do infoproduto, se tem alguma coisa que não vai de acordo com as políticas deles, e aí eles vão aprovar o seu produto para você poder vender. E aí quando você poder vender o seu produto, você consegue colocar também uma pessoa como afiliado do seu produto, onde ela revende, você vai receber um valor e ela vai receber uma comissão sobre a venda do produto que ela fizer. Então tudo isso você consegue fazer através do Hotmart, você consegue fazer isso através da plataforma, sem precisar ir para plataformas de terceiros. A segunda plataforma que eu quero te mostrar é a Eduz. Aqui dentro você vai entrar aí no link da descrição e você consegue criar um produto digital, seja e-books, curso online, planilha, um produto físico, que seria livros e apostilas, um serviço online, caso você tenha consultoria, mentoria, você tenha algum tipo de serviço que você queira receber e receber os seus ganhos aqui na plataforma, e eventos também, congressos, workshops e shows. Aqui no caso do produto digital, vai ser a mesma coisa, você vai cadastrar todos os principais detalhes do produto, então título, descrição, categoria, imagem do produto, valor, entrega e tudo mais. E aí você consegue colocar aqui, pronto para vender, e depois que você faz todo o processo, você vai ficar em análise, aí vai passar alguns dias e ele vai aprovar o seu produto. E aí sim você vai pegar o link do seu produto e vai vender para as pessoas. Então dessa forma, você tem o seu produto digital criado aqui na Eduz. Lembrando que, tanto na Eduz, quanto na Hotmart e na próxima que eu vou te mostrar, todos eles você vai receber os seus ganhos aqui dentro da plataforma. E aí aqui dentro você coloca aqui os seus dados bancários e faz a transferência para o seu banco. Você não vai receber diretamente no seu banco, tá? E por último tem uma plataforma que é mais recente, que é a KWiFi. Ela tem algumas coisas aqui sobre a parte de infoprodutos também, e ela tem a parte de afiliações. Eu também criei recentemente aqui, então eu não tenho nenhum produto aqui dentro. Nos outros dois eu até tenho. E aqui para criar um produto também é bem simples. Então você vai na área de produtos, criar produto. E aí você tem aqui o pagamento único ou assinatura recorrente. E você pode utilizar a área de membros da KWiFi ou outras formas. E aí você vai em continuar aqui e ele vai fazer as mesmas perguntas das outras plataformas. Nome, descrição, página de vendas, o valor. E você vai criar o seu produto. E ele vai fazer a análise. Em alguns dias já aprova o seu produto para você começar a vender. Todas essas plataformas que eu te mostrei, elas são muito confiáveis. Então você vai fazer as vendas dos seus produtos, vai receber o dinheiro dentro da plataforma. E você vai vincular a sua conta bancária com a plataforma. E você vai receber o seu dinheiro após alguns dias da compra do produto. E aí você consegue fazer toda a gestão lá dentro. E eu te mostrei três plataformas diferentes. Agora você pode fazer o cadastro em cada uma delas. E escolher qual vai ficar melhor aí para você. De acordo com o que você quer fazer. De acordo com o seu produto e as suas estratégias. Eu tenho um vídeo aqui sobre as taxas de cada plataforma. Vou deixar um card aqui em cima se você quiser assistir. E aí você também pode tirar todas as suas dúvidas. De acordo com tudo que eu vou te passar. Tem mais vídeos aqui no link da descrição. Tem algumas playlists sobre criação de conteúdo. Sobre a parte de marketing local. E várias outras coisas que podem te ajudar no dia a dia. Na hora de você trabalhar com infoprodutos. Bom, então eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo. E um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho